A partir de agora, você entrará em um universo de qualidade e potência. Potência sombora. Ouça agora, equipe pernetrosa, junto da maior potência do zon, alfomodito, Arams, Arams. A partir de agora, você entrará em um universo de qualidade e potência. A partir de agora, você entrará em um universo de qualidade e potência. A partir de agora, você entrará em um universo de qualidade e potência. A partir de agora, você entrará em um universo de qualidade e potência. A partir de agora, você entrará em um universo de qualidade e potência. A partir de agora, você entrará em um universo de qualidade e potência. A partir de agora, você encontrará em um universo de qualidade e potência. Isabel 4 flamce�ec!!!! Isso aí mas... A partir de agora...